E aí Que danada é isso? Oi, oi, oi Oi, oi, oi Pera aí, rapaz, pera aí, rapaz Pera aí, rapaz Vai pra teu lugar, diabo Bonito, há um circo chegando Senhoras e senhores, muita atenção Que o espetáculo só está começando Eita, olha aí, oi, que é isso? Eita, olha aí, oi, que é isso? Eita, olha aí, oi, que é isso? Eita, olha aí Eita, olha aí, oi, que é isso? É o circo da campinha Ale! Aguas, beleza Cuidado, cuidado Eita, quanta gente bonita Essa aí, olha Eita, quanta gente bonita Eita 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 E aí